Bom dia. Numa altura em que Portugal registra um acentuado aumento de casos Covid-19, as empresas da região do Minho enfrentam dificuldades na contratação de pessoal e aquisição de matérias-primas. Disso mesmo dá conta o Diário de Minho de hoje, que chama o assunto à primeira página com o título Falta de mão de obra e de material trava crescimento das empresas. O grande destaque, no entanto, vai para o arrendamento das casas em Braga. Em Manchete, o jornal escreve que o preço do arrendamento em Braga aumentou 7% em 2021. À coluna, três breves chamadas. Braga Habit Investe 22,5 milhões de euros para reabilitar todas as habitações sociais. Câmara de Caminha, com um orçamento de 25 milhões para 2022. E barcelense Joaquim Rodrigues vence etapa de motas no Dakar. E porque é quarta-feira, o Diário de Minho inclui o suplemento Cultura, que esta semana nos fala do Seminário de São Pedro em Braga, da Capela dos Reis Magos em Rio Tinto, em Esposende, e de algumas das peças que o Museu Dom Diogo de Sousa, em Braga, tem em exposição. Foi o Minho Tominho, desejo-lhes um bom dia. Música 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 Música